Salve tropinha, eu sou o Shin. Começando mais um vídeo brabo, se você quer conseguir jogar sem lags e travamentos, usando uma nova custom super leve que tá foda demais muito brabo pra nova atualização do Free Fire. E com algumas dicas que faz seu celular parar de travar muito, se sem, então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo brabo aqui do canal. Porque se você tá nesse vídeo e porque você também tá com essa merda de lags e travamentos no Free Fire, né? E eu tô sempre trazendo vários vídeos todos os dias de como tirar o lag do Free Fire, tá ligado? E então não pula esse vídeo pra não perder nenhuma dica, beleza? E manda esse vídeo pro seu amigo que também joga em um celular fraco, porque com essa custom vocês vão jogar sem nenhum lag. Porque eu mesmo tô usando a custom sem skin, uma das melhores custom já feita e tá muito boa tropa, tá rondando muito liso. Mesmo e antes meu Free Fire tava travando nessa atualização até no lobby aí, eu coloquei essa custom e o lobby mesmo já tá bem mais leve pode usar, que você vai perceber essa diferença. E vamos bater uma meta de um like hoje nesse vídeo, então deixa o seu like aí pra fortalecer, eu te ajudo e você me ajuda certo. E cara aí sério, não pula o vídeo pra não fazer nada de errado e correr risco de levar banser. E já chega também comentando o que você achou dessa atualização, se tá melhor ou não pra subir capa, se tá com menos lags e talz e cara como vocês sabem, dá muita diferença na sua jogabilidade. Quando seu celular não trava e o Free Fire tá rodando liso sem lags, você consegue subir capa bem mais fácil, melhora a sua movimentação. E talz e como muita gente veio me pedindo aí nos comentários pra trazer uma custom atualizada, muita gente gostou da última que estava bem light. E entrando nas partidas ranqueada, CS de boa sem nenhum problema, então hoje eu vou trazer uma bem melhor que a anterior pra essa nova atualização. E também tá voltando pro lobby normalmente sem nenhum bug, então é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, certo? Algumas pessoas reclamam que não deu certo, mas eu não sei porque isso acontece com algumas pessoas, mas essa tá bem melhor, então pode baixar de boa que vai dar certo, beleza? E mano depois volta aqui e comenta aí nos comentários se deu certo ou não com você porque ajuda muito. E já comenta também qual a marca do seu celular e o problema que tá acontecendo quando você joga Free Fire. Porque eu sempre tô lendo e respondendo porque ajuda eu trazer mais vídeos especialmente pra ajudar você e entende a tirar o lag. Então comenta aí e se inscreve no canal rapaziada porque não sei se você já percebeu, mas eu gosto de ficar respondendo os comentários. Então comenta bastante aí e agora eu vou falar o que tem de modificação nas customs desse vídeo de hoje então. É isso galera, provavelmente vai ter duas customs, custom com skins e sem skins. Então se você tem um celular fraco e sofre com travamentos e lags, eu acho melhor você baixar a sem skin. A com skin vai precisar de um pouco mais de memória, mas não deixa de ser boa e leve. E pra quem não sabe custom sem skin, não dá pra você baixar o pacote de skins armas e usar suas skins. Skins de armas certo, mas as duas estão muito boas e otimizadas pra celulares fracos da Motorola. Samsung, LG, Multilaser Azul e outros também vai funcionar em todas as marcas. Na verdade só em alguns que às vezes não funciona, mas a com skin dá pra baixar qualquer coisa e usar de boa. E como vocês já sabem, eu sempre falo aqui, as customs depois dessa atualização. Algumas pessoas estão com problemas na hora de você jogar e não conseguir entrar na partida ranqueada. Quando você entra na partida e acaba a partida, você não consegue voltar pro lobby. Então por isso eu tô removendo só as coisas inúteis das customs pra evitar esses problemas, beleza? E essa é uma custom que vai tirar todo o lag do seu Free Fire sem precisar de remover as coisas que são mais importantes que são os eventos, a loja, sons de passos, sons de tiros. Tá entrando bem rápido nas partidas, o ping tá melhor, grama reduzida, 60 de FPS e muito mais. Está sem nenhum bug e várias outras coisas que vocês vão ver quando baixar, beleza? E troca uma dica pra tirar o lag junto com a custom, é você sempre reiniciar o seu celular na hora que você for jogar. Porque pensa comigo, assim vai fechar todos os seus aplicativos que estão consumindo memória, ran do seu celular, entende? Então faz isso e apaga o pacote de expansão das skins do Free Fire também. Nunca baixa tudo as skins, porque senão você vai ficar gastando memória em skins que você nem tá usando, entende? E o pacote tá pesando quase 800 de memória só nessa atualização, entende? Então apaga o pacote de expansão baixa só as skins que for usar também. Recomendo você desativar o app da Google Play Services que consome muita memória do seu celular, muita mesmo mais de 1GB. Outra dica que eu sempre passo, aqui é pra você tirar tudo as coisas inúteis que tem na sua galeria. Tira fotos, áudios e vídeos, principalmente que é o que mais consome memória certo, também não fica atualizando os aplicativos na Play Store. Desativa essa opção lá nas configurações, porque senão dica, atualizando todos os aplicativos e consumindo muita memória. Agora bora lá pro tutorial de como baixar e como colocar a custom no Free Fire. Bom rapaziada, pra você estar conseguindo baixar aí pelo encurtador, vocês vão tá clicando aí no link da descrição, e vão tá indo até o fim da página, e vão tá clicando aqui em, clique aqui para prosseguir, e vão tá esperando aí, beleza rapaziada? E tem muita gente que não sabe baixar pelo encurtador, então vou ensinar aqui rapidinho como baixar. Espera os 9 segundos, e não aperta em nada que é tudo propaganda, e vocês vão clicar aqui em, obter link, não clica no primeiro, que é propaganda, aperta no segundo, apertou e foi pra outra página, você clica no botão de voltar, aí do seu celular, ou exclui a página. Apertou em voltar, vai voltar aqui pro site, você clica em, obter link novamente, até aparecer a página do Mediafire, entrou no Mediafire, só baixar o arquivo. Opa rapaziada, vou ensinar vocês agora então, como colocar o arquivo Minecraft, e eu tenho certeza, que vocês vão gostar bastante, então, eu recomendo você assistir todo o vídeo, pra não tá fazendo nada de errado no Free Fire, beleza? Então faz o passo a passo, aí que vou ensinar agora, certo? Primeiramente, você entra aí no seu gerenciador de arquivos, ou no z-archiver, e entra lá na pasta download, aí você procura pela pasta aqui do arquivo do Minecraft, que você baixou aí na descrição, ou no comentário do vídeo, beleza? Sempre na pasta download, que vai ficar o arquivo. Achou aí, você clica nela, e vai aparecer, essas opções aqui, e você clica em extrair aqui. Aí extrair o arquivo, pode ficar de boa, que tá sem nenhuma senha, beleza? Só extrair sem nenhum problema, pronto, extraiu, agora você sobe até lá em cima, que vai aparecer a pasta Minecraft Ultra Leve. Achou, clica na pasta que foi extraída. Aí vai ter aqui com .dtsfreefireth, e a gente vai tá segurando essa pasta. Segurou, e vai aparecer, essas opções, e você clica na opção recortar. Clicou, agora você vai, nessa pasta, com uma setinha aqui no canto superior esquerdo. Clica de novo, até voltar pro começo. E agora você vai procurar pela pasta Android, beleza? Achou a pasta Android, clica nela certo. E agora vai na pasta data. Clicou, vai aparecer aqui a pasta com .dts do Free Fire, igual essa que você copiou. E você vai tá clicando aqui nessa prancheta azul, aqui embaixo ou ali em cima. Clicou, aqui vai aparecer, essas opções, e você clica aqui em aplicar para todos os arquivos. E clica em substituir. E pronto, já vai tá com a custom light, no seu Free Fire, e vocês vai sentir a diferença. Assim que você entrar no Free Fire, beleza? Que vai tá rodando bem, mais liso e fluido, e pode ficar de boa. Que não dá ban, porque a custom dica na pasta off do Free Fire, então não dá ban. E agora é só entrar no Free Fire, e jogar de boa, que você vai sentir a diferença sem travar. E sem dar a merda de lags, que basicamente, diminuir bastante certo rapaziada. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, pra ajudar a bater a merda de likes. E se inscreve no canal, e ativa o sininho pra ajudar o Youtube a recomendar o vídeo pra mais pessoas. Vocês não tem noção, de como vai me ajudar. E compartilha o vídeo, com seu amigo que ainda não conhece o canal. Tamo junto, falou.